Fala galera, eu sou o Natsuke e hoje vamos dar continuidade aqui na fase 7 de final exames Já tô com a personagem, já botamos as skills no último vídeo, no final do último vídeo Vamos só estar aqui pra não perder tempo E estamos nós aqui na fase do parque de diversões de novo Vai ficar grande esse vídeo, hein? Já tô avisando logo Bem provável que vai ficar grande, porque eu não lembro se estão todas garrafinhas A arma tem uma aqui? Não, provavelmente é bebida lá em cima, né? Vamos deixar uma bebida aqui em cima, não tem não Não tem como subir aqui A última habilidade que eu coloquei foi essa Ih, caramba, essa fase é ruimzana de fazer ponto, gente Vixe Vixe, já lembrei da fase, eu tô f... fodido Eu tô muito ferrado Tô muito ferrado de longe Vou fazer uns rank A aqui nessa fase, hein? Já vim aqui pra esquerda e ver se tem uma coisa aqui em cima Eu tô vindo pra cá só pra ver se tem os secretos, tá, gente? Ó, uma bebida tem aqui Ah, eu tenho a rasteirinha também É a habilidade que eu coloquei também no final do último vídeo Eu quero uma especial de rumo, ó Eu vou... Eu tô no rank P, aí sim Quero nem esperar mais Vou dar uma olhada rápida aqui Não posso perder muito tempo com essa fase aqui É muito ruim de fazer ponto Eu nem lembro como é que ela é, mas eu sei que ela é ruim de fazer ponto Vou pegar a pontuação final que eu quero dizer da gente, né? Fazer ponto, o que eu preciso fazer aqui, né? Mas a pontuação final lá pra concluir os objetivos Nessa aqui é 140 mil que eu preciso Eu acho que ela é muito mais difícil Bem provável que ela não vai conseguir Eu acho que ela é mais difícil Olha... Ah, eu acho que ela é mais difícil Verifiquei Apenas a rasteira Por que eu consigo fazer? Apenas a rasteira Apenas a rasteira É uma palha Tem que olhar isso aqui todo, mano. Virar esse parque do avesso. O problema é que não tem como decorar porque tem fases iguais. A gente já passou pela fase do parque duas vezes. Essa aqui, se não me engano, é a terceira vez. Então você acaba pensando que o item tá num lugar. Mas o item tava naquele lugar. Foi na fase que você passou anteriormente. Nossa, quanto de isso. Cara, me amarram muito nessa especial, né? Vocês não tem no céu, mano. Nossa, aqui tem uns carrinhos que correm. Já peguei a arma. Eu já peguei e tirei só pra contar, tá, gente? Eu não quero aquela arma, não. Eu vou até instalar pra vocês. Quase que eu fiquei na giração do negócio. Os cachorros que lhe dá pra mim. Eu tô com o ranking B. Mas quanto mais pontos eu segurar aqui, é melhor, mano. Porque essa fase aqui é uma desgraça de fazer pontos. Ó, o ataque carregado desse aqui, ó. Vamos ver o que é. Ó, ela roda, ela roda batendo. Tá vendo? Cada arma tem um negócio diferente. Droga, tava na descida aqui. Não deu pra jogar o bico pro alto no último hit. Eu tô vindo pra cá. Tem que ver se tem a garrafinha pra cá. Tem uma que tava aqui, ó. Na fase. Ela vem aqui. Essa aqui tava aqui. Tá passando por cima. Agora já vem aqui por baixo. A carrinha atropelou o bichinho, ó. Ficou no look ali, ó. Coitado. Nossa, o bicho tá sendo atropelado. Eu tô com medo de ser atropelado ali também. Não explode em mim. Bom, agora tem que fazer o caminho aqui por baixo. Pra eu ver o que tem aqui embaixo. Não tô deixando nada. Falta uma arma. Tá faltando mais cinco garrafinhas. Cara, é muita coisa. Achei uma. Não é muita coisa. Porque é a mesma quantidade das outras fases, né? Mas... Eu quero dizer que a paz é grande pra achar essa merda. Nossa, podia jura que ia vir a horda de bicho agora. O bicho não se apaixonou por mim. Tem mais coisa pra subir, né? Tem mais uma parte da montanha-russa pra subir. Essa parte aqui, ó. Nossa, podia jura que a explosão do bicho ia cair em mim. Acho que eu vou ter que subir aqui numa certa parte da fase. Sério? Você conseguiu acertar ali? Olhando pra você? Se eu cair de muito alto, eu me machuco. Quer dizer... Eu não sei se eu perco vida, mas... O meu boneco fica com a animação de caindo. E aí... Os bicho aproveitam pra me bater. Já quebrei o negócio aqui. Aqui o início. Agora é que a gente vai começar a fase. 10 minutos depois, praticamente. 10 minutos depois. Tô torcendo pra não deixar ele nem empatar, né? Explode aí, explode. E... Vai vir outro deles, por favor, mesmo. Toda vez que um explode, parece que vem outro. E aí... O que... Minha Especial, bumbuuu! Já era, fica bugada quase toda agora. Sacanagem. Cara, isso me distrai, mano. Eu quero mandar Especial e eu sei que não vai funcionar. Foda esse game, mano. É o único boneco que tem Especial bugado. Será que só o bug, né? Cara, essa fase também é ruimzona, deixa eu fazer isso aqui muito. Os dois vão mandar Especial e eu não posso mandar, mano. Nossa! Ah, Rank B mesmo. Não vou arriscar não. Essa fase aqui, de todas, é de longe a pior fase de fazer ponta. Eu sei que eu falei umas duas fases aí que eram ruim de fazer ponta, essa aqui acho que é a pior de todas. Fica aí, cachorrinha. Falei pra você ficar aí, seu cachorro safado. Cara, eu tinha que ter feito um Rank S nesse início aqui. Eu tinha que ter feito um Rank S nesse início aqui, eu me ferrei, mano. Me ferrei com força. E se quer ter bebido aqui. Meu Deus, que medo de tomar Riki. Tem que ficar passando longe do Objetivo quando eu compro até ele sem querer, apesar que aqui eu fico batendo. Tá, aqui vai dar embaixo do Otávio. Podia ter feito a Especial 3. Nossa, eu tenho muita sorte de não ter tomado aquilo. Podia ter feito a Especial 3. Pra contar os hits da... dos pontos. Senão eu não vou conseguir fazer os pontos. Eu vou matar rápido, mas não vai contar o bagulho. É assim que se pontua. Tem que ser. É muito fácil pontuar acima. Tá vindo bicho. Tá vindo bicho da direita? Câmera... Só um Cleo aqui. Gente, perdão. Assim é o jeito mais fácil de pontuar. Não, não vou completar. Ah, essa bombinha que é legal que ela faz. Só que ainda prefiro a minha... melhor Otávio. Não vou até chegar a mi. Ai por mim? Lá! Tem que pagar mais só. Tá bom. Tudo bem. Tô, tchau! Tô! Ai, tchau! 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 para gastar recurso que tem ali sobrando a esquerda aqui, apesar que está pedindo para ir para a direita então, encontrei um refrizinho, uma latinha 2 itens e 7 refrições, 2 armas e 2 refrições e 7 refrições olha, o martelo e a bombinha opção de andar na fase, já coletamos tudo eu tenho que ir descendo, não é uma coisa aqui embaixo nossa, na cabeça do bicho certinho está em cima? estou dormindo ah tá, tem outro bagulhinho para quebrar, nossa até lembro onde é, é bem aqui na frente nossa eu não vou mandar especial, porque se eu enfrentar um boss, eu vou mandar especial no boss nossa está mostrando que aqui é mais chato, então é bom não acredito que eu dei esse mole drogas, pode logo, vai não demora demais consegui se soltar o cara fedeu em tem um negou sem manter aqui em cima não 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 Eu morri, cara. Agora que eu não faço a pontuação mesmo, eu vou tomar a penalidade de morte. Nossa, eu nem vi minha vida. Eu nem vi minha vida, cara. Caraca, que vacilão. Caramba, deu dano para achar mexer um no bicho. Mas eu não vi esse dano todo. Cara, que dano disto, mano. Nossa, eu falhei na porcaria do click, cara. Eu já era essa fase, já era. A minha pontuação aqui já era. A minha pontuação aqui já era. Tentei recuperar fazendo o ranking S e o ranking A na luta de parada, mas... Não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Bora sem pista. Tinha ali me esperando, eu tenho que recuperar os fortes que eu perdi mesmo. Cara, com certeza eu não faço mais não. Eu tomei... Cara, eu morri, cara. Vou tomar a penalidade de morte de bobeira. E eu não vi minha vida, eu não vi. O risco do bicho deve ter sido muito alto. Cara, que bacia. Mas foi o senhor de bacia. Morra! Morra, que bom dessa pancada do chão. Calado, eu tenho que me testemunho por um tempo aos ataques. Morra, pegou em mim. É, minha especial ainda não bugou. O momento é de bugar, vai ficar quase toda bugar, né? Cara, é sempre assim. Eu me distraio muito. Eu não tenho a minha especial do game, cara. Eu encho minha barra, uso. Mas o jogo não deixa sair a especial. Só não deixa. Filho, caralho. Tomei. Tava na animação da batida. Cara, duas vezes eu apertei pra baixo ali, não fiz o item. Olha o dano dos bichos, cara. Tá um jogo muito absurdo essa fase. Tá foda, tá foda. Eu queria mandar a especial 1 que eu ia carregar todo mundo na fase. Mas o jogo não deixa. Manda essa porra, cara. Cara, mil vezes a especial 1. Eu não tenho ela. É o único boneco que buga. Desgraça de jogo, mano. Eu não vou fazer a pontuação nunca. Sério? Caraca, explodiu na hora. Eu jurar que ia dar pra passar pelo bichinho e ele me pegou. Ah tá, passou a fase aqui. Ah tá, passou a fase aqui. Ai, ai. Como sempre. Cara, no início eu falei que a fase ia ficar grande, né? O vídeo ia ficar grande. Mas é que tem 25 minutos ainda. Cara, você já sabe o quanto essa explosiva que dá dano se explodir na sua mão. Nessa dificuldade. Eu encostei só no pezinho do carrinho no final, amor. Porra, pegou em mim ainda. Fazendo essa pra o bichinho pegar a folha. Ah, o carrinho não pega ali, não. Bom saber. Vou fazer uma estratégia bonita pra deixar o bichinho pegando fogo lá. Obrigado. Ah, gente. Bom, gente. É isso que errei aqui. Ah essa é a fase do bicho voador no nossa eu não vou fazer a pontuação mas nem ferrando Eu não fazia a pontuação dessa fase mas nem ferrando Mano eu nem gastei os especiais Especial bugado também Aqui tem o copo de força não consigo ir mais pra frente Vai ter que colocar ele juntinho pra bater tudo juntinho Matar mais rápido Pelo menos essa arma aqui dá um dano do caramba Matos de bicho raro precisou juntar eles direitinho Aqui não funciona, tá aqui carregado Eu não sei se é melhor bater nele separado pra ir somando os combos direitinho Eu não sei se é bom bater tudo junto Só pra ter certeza Um... 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 Cara, gente, perdão pelo silêncio, eu fico concentrado, eu já perdi muito ponto, já morri, então bem provável que eu não vá conseguir fazer a fase direitinho, não vá conseguir fazer a pontuação. E aí eu tenho que fazer o máximo de ponto possível sem tomar hit, isso mata pra mim, agora ele vai começar a vir bichinho explosivo, esse bichinho da TNT, que estão voando com TNT, a gente vai bater nele sem estar embaixo da TNT, tá gente? Ou do lado, se eu tiver do lado ou embaixo, toma. Nem provável que eu vá tomar esse dano. Cara, eu tô com muito medo de perder esse rank de cego, agora eu tenho que manter pra poder compensar os que eu já perdi, porque eu tô com a vida cheia, né? Quer dizer, eu tava com as cinco comidinhas ali, né? De graça. Eu tava com os cinco lanches aí, eu não consegui pegar o outro. Caraca, eu não pego o rank B, mas nem pego o rank B, mas nem pego o rank B. Pra mim não me arriscar com o TNT, eu vou começar a vir botando só na bala, né? Caraca, eu não pego o rank B. Caraca, você tem que olhar pros bichinhos da TNT, olhar onde seu boneco está. Tomar muito cuidado com essa... Perdi o negócio, achou isso? Puts, o que tem mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Eu não consegui nem falar em jogar no mesmo tempo. Ainda tem que coletar os recursos ainda, né? A munição, a vida, se você estiver precisando. Eu acho que eu tô jogando até bem, mano. E eu lembro que as outras vezes que eu fiz essa fase, porra, é o inferno de fazer ponto. Mas as outras vezes, eu não consegui fazer os pontos, mas eu não morria. Essa aqui eu morri. Não era quem eu ia ter morrido. Ui! Puts, a... Não ia fazer nem rank C aqui. Perda. Cara, eu fiz de tudo pra destruir a caixinha, pra poder pegar o que ia dropar dela. E no final, eu tomei o hit e não peguei a caixinha. Tá tomei dano ou não? Meu Deus, cara. É muita coisa acontecendo. Tá tomando dano de fogo aqui, velho? Cara, eu não sei como é que eu não tô tomando o hit, porque você tem uma guardinha verde. Eu não sei como é que eu tô tomando o hit, porque você tem uma guardinha verde. Ui! Tomei o hit. Nossa. Desnecessário. Morre pra lá, mano. Cara, eu joguei muito mal. Tenho que torcer pra que os pontos tenham dado certo. Meu Deus. Nossa, deu pra caramba Deu pra caramba Nossa Ué, mas O tempo ficou alto Mas a pontuação tá legal A multiplicação ficou legal O depth eu pensei que ia perder ponto pra caramba Na morte Perdi tanto não Que as outras vezes que eu joguei Apesar que as outras vezes que eu joguei Foi com os outros personagens, eu joguei no normal Eu não lembro como foi minha pontuação Na primeira vez que eu joguei isso Mas no normal é mais difícil pegar ponto Bom saber disso Bom saber Tá aí gente, mais uma fase concluída Eu pensei que ia ser difícil pegar ponto Mas Cara, pelo jeito você na dificuldade maior Ele é mais fácil fazer ponto Ele vai colocar os pontinhos aqui De skills De status na verdade E de skills também, né Deixa eu ver qual que eu ponho agora De qualquer forma eu só vou poder colocar um ponto em algumas skills Porque eu tenho quatro pontos Se eu coloco nessa eu não vou ter as outras Se eu coloco em qualquer uma das outras duas ele também não vou ter a outra Vou pegar essa aqui Essa é legal Essa outra aqui é o que mesmo? Ah, não gosta não Eu com o bicho agarrado Eu consigo atravessar os outros bichos tombando todo mundo Quase não uso ela Nem uso ela na verdade Tá aí gente, mais uma fase Vai ficar um pontinho sobrando ali Armas Só vai ter mais uma fase Vai ser a última fase Eu vou pegar as duas últimas armas do game E é isso No próximo vídeo a gente vê Como é que é essa próxima fase aí Aqui é o visual dela Então é isso Obrigado por assistirem E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo